Feita no inteiro e o tempo vai na fosta Em Porto Alegre pode crer, nós tá pra morar Temos amigos e vamos comemorar E que dá naquivaca de champanhe na rua Nós não tá de caô, aqui os gurivoa E o comentário onde passa é que estouraram a boa Só nave importada, partindo pros peão Cordão de ouro e aquela lupa estampando a visão Curizada tá rica e cheia do estilo O pequeno dá dez, mandando pros amigos Cai pra pista bolado, já roubou a cena E as meninas se jogando, é coisa de cinema Feita no inteiro e o vulgo vai nas costas Em Porto Alegre pode crer, nós apavorar Temos amigos e vamos comemorar Whiskyzada aqui com as gatas e champanhe para o ar O DJ Aladim, só solta os hits, né? Nós não tá de caô, aqui os gurivoa E o comentário onde passa é que estouraram a boa Só nave importada, partindo pros peão Cordão de ouro e aquela lupa estampando a visão Curizada tá rica e cheia do estilo O pequeno dá dez, mandando pros amigos Cai pra pista bolado, já roubou a cena E as meninas se jogando, é coisa de cinema Feita no inteiro e o vulgo vai nas costas Em Porto Alegre pode crer, nós apavorar Temos amigos e vamos comemorar Whiskyzada aqui com as gatas e champanhe para o ar Feita no inteiro e o vulgo vai nas costas Em Porto Alegre pode crer, nós apavorar Temos amigos e vamos comemorar Whiskyzada aqui com as gatas e champanhe para o ar O DJ é latim, só solta os hits, né? Re William Green Alegre positivity Andam Seymann Outro E é D&T D&T Não foi E Alegre Depo Alegre